A Prefeitura Municipal de Sapezal, através da Secretaria de Saúde, está realizando aqui em nossa cidade a campanha Novembro Azul, onde muitas pessoas já vieram, estão chegando, isso é importante para a nossa cidade e também para a saúde dos homens. Então, hoje nós, dia 26 do 11, está sendo realizada a campanha Novembro Azul, a campanha tem o foco sobre a saúde do homem e também tem como base o diagnóstico precoce, o rastreio e a prevenção do câncer de próstata, que é um dos cânceres mais incidentes na população masculina e é o que mais mata os homens, só está atrás do câncer de pele. O Instituto Nacional do Câncer, através de pesquisa, eles estimam-se que surgem mais de 71 mil casos novos. Então, hoje nós já tivemos palestra aqui com os funcionários da atenção básica, o enfermeiro Igor, focando sobre a importância da saúde do homem. Nós falamos muito também a respeito da importância do homem na sociedade, porque o homem, ele é o principal, um dos provedores de renda, né? Então, esse homem precisa se cuidar. Então, é o foco da Secretaria de Saúde, não foca apenas na criança, na saúde da mulher, do idoso, não. Então, principalmente do homem. E o homem, ele tem por característica não procurar a saúde, ele só procura quando está bem crítico. Então, hoje o foco é a gente despertar, conscientizar o homem a estar cuidando da sua saúde.